Bom, vamos agora passar para o último palestrante desse painel, que é o Rodrigo Zerlotti, que é CTIO do Dot Group. Dot Group que eu tive o privilégio de conhecer com o seu fundador Luiz Alberto Ferla no início dos anos 2000 e que se tornou uma das maiores empresas, se não a maior empresa de ensino à distância no Brasil, situados lá em Florianópolis e que tem um alcance hoje muito impressionante em várias áreas da educação à distância e acho que esse tema explodiu agora na pandemia, com um aumento exponencial de demanda. Vamos ouvir o Rodrigo Zerlotti, que é graduado em Física pela Unesp, Mestre em Engenharia Aeroespacial pelo ITA, 25 anos de experiência em tecnologia disruptiva na web, modelo nuvem, ocupou cargos relacionados à alta tecnologia no Brasil, nos Estados Unidos, e, inclusive, instituições como a Universidade do Texas, Region International, a Valara no Brasil e, além de fundar a Resolve, que foi adquirida pelo Dot Group, ao qual ele se aliou anos atrás. Por favor, Rodrigo, a palavra. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Roberto Gianetti, Roberto Lima, LID. É um tópico extremamente importante, a educação, junta com o 5G, que também é um tópico muito importante. Fico honrado de poder falar sobre esse. Esse elemento é crítico, principalmente no Brasil, já foi mostrado aqui em outros slides que a gente está atrás na penetração desse vertical. Eu vou tentar ser breve, mas deixar aí o alerta da situação atual. Mas, mais importante, talvez, deixar aí um alerta da oportunidade que nós temos nesse setor. Então, a apresentação é focada no impacto do 5G na educação, mas eu não podia deixar de colocar um elemento... Tá lá. Importante também, e familiar a todos, que é o COVID no último ano, pelo menos. Um pouquinho do DOT, vou ser bem breve aqui, mas o DOT, o desafio dele é realmente desenvolver soluções inteligentes em educação, utilizando tecnologia. É uma empresa que já está há 20 anos no mercado, na área de educação à distância, e a missão é desenvolver pessoas impulsionadas em organizações. Na educação tem vários níveis, né? Educação primária, secundária, e o foco do DOT é no aprendizado para... Deixa eu só ver como é que eu... Vou clicar aqui. Realmente é focada no aprendizado corporativo, que, na verdade, é você especializar uma força de mão de obra desqualificada no mercado, que tenha visto por falta de educação, até por uma educação que está desconectada à necessidade do mercado, e fechar esse gap. Essa é a ideia. A gente domina todo o ciclo de desenvolvimento, operação e AD em larga escala. Deixa eu voltar um aqui. A gente tem... Já passou pelo DOT, mais de 10 milhões de captações online, múltiplos casos de sucesso. Somos bastante atuantes também, não só na parte urbana, em sistema S, como o SEBRAE, SENAR, SENAI, mas também em educação corporativa. E vamos entrar direto ao assunto. Eu dividi a apresentação nos três pilares principais do 5G e qual seria o impacto direto dele na vertical de educação. Obviamente, em 10, 11 minutos, a gente não consegue falar tudo sobre esse vertical, mas talvez aqui eu consiga dar um panorama geral onde, de repente, a gente pode desenvolver melhor esse vertical. O primeiro pilar, e aí todo mundo já está expert nisso, eu não sou, mas gostei de ouvir as palestras, mas entender quais desses pilares atingem diretamente a educação. O primeiro, que é o Enhancing Mobile Broadband, conexões mais rápidas. Isso, eu acho que é o que diretamente impacta o EAD, ou Educação à Distância, como um todo. É colocar a turbina e acelerar um processo, que a gente vem aí trabalhando, como eu falei, há 20 anos. E é esse tipo de conectividade que a gente precisa ter, onde você tem uma velocidade para ter conteúdos, mas com qualidade maior, você ter conexão com qualidade, você ter flexibilidade de localização. Isso agora ficou claro para muitas pessoas que foram obrigadas a mudar a estrutura de educação. Conseguir uma coisa muito importante, principalmente para o Brasil ou para o país de desenvolvimento, que é a escala e massificação. Essa modalidade online permite isso, só que você tem que ter a conectividade para isso. E sempre, alguns pontos que são importantes, como pessoas com necessidades especiais, pode também utilizar esse tipo de conectividade para alguns serviços personalizados, como chatbots, real-time, direcionando o estudante. O segundo ponto, e quando a gente fala de educação, e a gente fala de 5G, é isso que vem na cabeça praticamente de todo mundo. Por causa do ultra-reliable low-latency communication, isso já foi também bastante explicado aqui, você ter uma resposta de 1ms, em comparação hoje com o 4G de 50ms, como a gente fala, dream come true. A gente trabalha com a realidade virtual, realidade aumentada há anos. essa modalidade vem engatinhando, um dos problemas encontrados é, obviamente, o custo do material, mas também o sistema tem que ficar local. Então, é difícil você fazer aulas com participação em massa quando o equipamento tem que estar todo local, inclusive o que faz a renderização e assim por diante. Então, nesse mundo, isso que vocês estão vendo aqui nesse slide, é um curso para o homem do campo, é para ensinar como é que faz uma troca de filtro em tratores, é um trator específico, ele é bem detalhado como você troca o filtro, o que você tem que fazer, passos que você tem que fazer, inclusive, quanto que você tem que apertar o parafuso no final, como é que você limpa o parafuso para fazer a rosca final. E isso daí, hoje, na verdade, a gente tem que levar no campo a instrumentação para que faça, para ir em um lugar em particular, as pessoas vão para fazer o aprendizado. Seria muito, muito interessante se a gente conseguisse fazer isso, onde o Backbone cuida de toda a renderização e você consegue fazer isso em escala, onde do lado do estudante, ele tem alguns equipamentos bem simples. Não só realidade virtual ou realidade aumentada, mas tem toda aí que a gente trabalha também, todo o Immersive Learning, são jogos para aprendizado, presença virtual, que é algo que agora, esse último ano, tem falado bastante. Como é que a gente não perde a parte social na educação, de você estar presente com os amigos e assim por diante. Então, incorporar presenças virtuais, campos virtuais e assim por diante. você tem que ter uma resposta rápida nas ações que você faz nesses mundos virtuais. E também conteúdo rico e com resposta rápida para pessoas com necessidades especiais. O terceiro pilar, que é o... Massive Machine Type Communication, que aí vem muitos milhares e milhões, talvez, de dispositivos. Aqui é a escala. Então, eu penso, como eu falei, obviamente você não depende só de um desses pilares, mas... Esse em particular, é você conseguir escalar. Eu acho que uma das grandes diferenciais, realmente, da educação à distância é a escala. Você consegue colocar conteúdo e estratégia pedagógica em escala, com alto nível. Você, na verdade, foi o que foi falado, acho que até o Roberto comentou, você não consegue fazer isso se você não tiver o conteúdo especializado, se você não tiver o trabalho. Mas isso está bem avançado e vai avançando. Isso não depende muito de infraestrutura, isso não depende, isso depende só de nós, empresários, ou até, e o governo, é investir em pessoas capacidades de criação de conteúdo. Aí não tem muito bloco de tecnologia, é mais de fazer. E se você consegue, então, colocar um conteúdo de ponta, uma interação de ponta, em massa, você não tem limite. Nesse mundo, você não tem limite em quantas pessoas você pode alcançar, a educação passa a ser uma coisa que não deveria ser como hoje, um gap altíssimo. Existe também a possibilidade, dizendo um pouquinho mais avançado, onde a gente entra um pouquinho também na qualificação do estudante para o emprego. Todo mundo sabe que existe um gap enorme entre o que você aprende hoje na escola primária ou na escola secundária e o que o mercado está esperando. Então, o foco, inclusive o foco do DOT, é tentar fechar esse gap, é dar o conteúdo personalizado para a pessoa que ela consiga encontrar emprego no mercado. Na verdade, é isso. E usando networks desses, ou uma content-centered network, information-centered networks, você consegue ter conteúdos customizados, você puxar esse conteúdo customizado e personalizado para a pessoa que está utilizando o curso. Escola inteligente, alguém comentou aí também, smart everything, é o smart da escola. Então, a escola hoje, ela realmente, entre aspas, burra, até você ter um network dentro da escola hoje, um Wi-Fi que funcione pela escola, já é difícil. Eu acho que o 5G vem para ajudar isso, talvez pela simplicidade de conectividade, talvez, mas a escola tem que estar conectada. A escola tem que estar conectada, não só para o uso dela, como o uso de volta de conteúdo. Conteúdo para os alunos. Então, é uma capacidade constante de uso do conceito de nuvem. Eu acho que isso aí é quando fecha o gap, onde você tem toda a inteligência. Isso não é sozinho, atrás tem inteligência artificial, e tudo, big data, e assim por diante, mas essa parte, a infraestrutura está lá. É questão só de fazer também. O que precisa é trazer isso para a ponta e utilizar isso nas escolas. E eu deixei um ponto de interrogação ali no rural. Agradeço até a apresentação anterior aqui sobre o mundo do agrobins. É um setor que a gente atua também muito forte. E a dificuldade que a gente tem ali, na verdade, é ter a conexão. Então, a gente... Obviamente, o 5G tem bands diferentes e algumas que não... Tem alta qualidade, velocidade, mas pouca distância. Mas tem bands também que você consegue abrangir. Mas o mais importante, eu vejo ali, é a infraestrutura necessária. Talvez a gente possa utilizar pontos onde a fibra chega e criar células. E dentro dessas células, você traz as pessoas para os aprendizados e assim por diante. Eu acho que é uma forma de expandir. Então, é pro e cons, porque é realmente... Não é o 5G, entre aspas, não é a maior qualidade dele, a abrangência. Mas eu acho que ele vem de uma forma, de repente, inteligente de colocar no campo para a gente conseguir cobrir um país como o nosso, não podemos ignorar a conectividade no lado rural. E até pela apresentação que nós vimos anteriormente, no crescimento do agrobusiness, tem que estar conectado. Inclusive, foi até mostrado que a própria empresa está investindo ali na educação. Porque sim, a educação tem que chegar no campo. E hoje tem que chegar. Quem sabe amanhã a gente chega, não só chegando, mas chegando também com tudo isso que eu falei de conteúdos ricos e assim por diante. Por último, é um quarto pilar. Na verdade, ele não é conhecido como pilar, mas eu coloquei aqui só para falar um pouquinho de IoT. A Power Efficiency. Eu acho que é um elemento muito importante. Não foi falado muito hoje, mas para que a gente possa realmente colocar os nossos devices aí em todos os lugares. Inclusive, eu vi um projeto na China. Vocês sabem que a China está investindo muito na conectividade e na educação com classe de aula inteligente, então com sensores. Praticamente, a escola tem sensores em todos os lugares e câmeras. Sabe quando o aluno está chegando, quando ele chegou. Aí, ele ainda, dentro da classe de aula, está monitorando o comportamento do estudante, com o material que ele está usando para entender se ele está usando correto, não está usando correto e dar real-time feedback para tutores e monitores a ajudar esse estudante. Isso tem que ser com IoTs conectados, com câmeras e sensores. Inclusive, não precisa mais fazer a tal da lista de presença. Isso acontece automaticamente. Bom, então, em resumo, são esses os pilares e esses os impactos. Eu coloquei uma notinha bem pequenininha ali, que eu não vou entrar na discussão de custos para isso. A gente, como implementadores, eu acho que alguém usou o termo co-criar, o nosso lado é criar o conteúdo, criar os aplicativos, criar a penetração. E outros setores têm que ajudar em custos, e assim por diante. A gente criar tudo isso e não conseguir trazer, porque não é custo efetivo. Então, acho que tem aí, sim, uma participação do governo, uma participação de todo mundo. E aí, eu quero jogar um pouquinho, lembrar de que, de repente, o mundo estava, de uma forma, indo normalmente, vamos dizer assim, com o crescimento, 5G chegando, a gente planejando as próximas etapas, e apareceu a pandemia em março de 2020. E, de um dia para o outro, milhões de empresas, escolas, saíram do modelo presencial e foram para o modelo online. Um pouco diferente, talvez, do que foi dito aqui no aumento do uso da banda larga, que também teve no pico, a reação daquele pico é feita por poucos players. Na verdade, são poucos players que trabalham para aumentar aquela banda larga. Quando você fala que milhões e milhares de empresas e escolas vão online de um dia para o outro, são milhões e milhares de players. Que cada um tem uma realidade diferente. Então, a primeira, justamente, ninguém sabe o que faz. A segunda, coloca o professor falando na aula e fica gravando. A terceira, tenta fazer uma teleconferência, depois, de repente, joga um PowerPoint e assim por diante. Então, a gente está aí um ano e pouco ainda tentando descobrir o que nós vamos fazer. E a educação à distância não é apenas virtualizar o professor na sala de aula. É muito, vai muito além disso. Então, como é que a gente arruma isso? Acho que não tem muito o que fazer, a não ser um monte de super-heróis de todas as camadas. Governo, instituições, infraestrutura e empresários para que a gente consiga fazer algo que ia acontecer em 10 anos. Acontece agora. Não dá para esperar. As crianças estão sofrendo e os profissionais estão sofrendo. Os profissionais, vocês sabem que o desemprego está aumentando, não só por causa de alguns setores que saíram, mas muito também, da falta da qualificação para que consiga o emprego. Então, esse aí está de manga comprida, mas tem que arregaçar manga e heróis. Vamos partir para tentar resolver esse problema. Por último, estamos aqui. A ideia é realmente ter conteúdo rico, conectado ao N-Ware e Fast, em qualquer lugar e com velocidade. uma experiência real com realidade virtual, realidade ambiental e immersive learning, onde a gente possa ter uma medição real de aprendizado, você medir o aprendizado. Isso é algo que é praticamente, vamos dizer, mal feito, eu digo, porque eu acho que não é prova, é só prova presencial que você mede um aprendizado, mas com tecnologia, você consegue fazer uma medição diferenciada. Tutoria e monitoramento inteligente. Também você não precisa ter um professor, você pode ter não só as melhores cabeças, os melhores especialistas, mas vários para fazer a avaliação disso. E no final, quem sabe, a gente tenha aí nosso estudante com muito amor. É isso aí. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto